Meninas, vocês sabiam que tinha um filme que falava sobre um unicórnio mágico cor-de-rosa? Hã? Eu não sabia disso. Hum, mas sabe, seria muito legal se existisse um unicórnio cor-de-rosa. É, porque até agora a gente não achou nenhum unicórnio rosa. Hã, meninas? O quê? Olha só. Hã? O quê? Pera, será que é isso que eu tô vendo? Eu acho que é. E você te falando de unicórnio cor-de-rosa? Bom, parece que achamos um. Hum, tadinho. Ele deve estar sozinho. Eu vou lá falar com ele. Espera! Será que essa unicórnio pode ser menina? Não sei. Fala com ela, Fluttershy, antes. Fluttershy, espera! Espera, Fluttershy! Hã? O que houve, Butterfly? Então, de repente, esse unicórnio pode ser menina. Porque ela é rosa, tem cílios. Hum, verdade. Mas, mesmo assim, vamos falar com ela. Claro! Eu vou chamar a Vera. Olá, amiguinho. Como vai você? Calma, calma. Não precisa ficar assustada. Então? Você tá perdida? Uhum. Bom. Qual nome eu posso te chamar? Hum. Que tal se eu te chamar de Tibiusa? Uhum. Ah, você gostou? Tá legal. Eu sou a Fluttershy. Fluttershy. Tá legal, meninas. Eu trouxe a unicórnio cor de rosa. Tibiusa, essas são a Butterfly e Vera, as minhas irmãs. Prazer. Eu sou a Butterfly. E eu sou a Vera. Legal. Amigas. Isso, exatamente. Bom, já que a gente já se conhece, que tal se a gente ia se divertir? Boa ideia! Aham. Então era essa unicórnio rosa que eu tava procurando. Uhum. Ela vai ser perfeita. Ai, essa unicórnio... A Tibiusa... Ah... É Tibiusa, né? Uhum. A Tibiusa é muito fofa. Verdade. Ela é realmente muito fofa. Eu só espero que nada... Nada tenha acontecido com ela. Com licença, garo... Pôneis. Hã? Quem é você? É, quem é você? Ah, meu nome é Mila. Eu sou uma... Feiticeira. Essa é uma unicórnio rosa? Sim, é a Tibiusa. Ah, que bom. Porque eu realmente tô querendo que... Ah! Ah! Não! Não! Ei! Solta ela! Solta ela! Solta ela! Solta! Ah! Fluttershy! Agora que você já se prometeu... Você vai comigo também. Ah! Ah, essa não. Nós temos que salvar a Fluttershy e a Tibiusa. Bom, o que estamos esperando? Vamos! Ai, certo! Ai... Eu não acredito. Eu também fui pega. Hum... Ah! Não se preocupa, Tibiusa. Mesmo que a gente esteja presa... Eu vou... Eu vou... Mesmo que a gente fique presa aqui pra sempre... Ah... Eu vou proteger você. Psss! Fluttershy! Hã? Butterfly? Vera! Vocês viram me salvar! Beleza! Vamos te tirar daqui! Você tá bem? É... Eu estou. Como é que se abre essa coisa? Hum... Deve ser lá em cima. Tá legal. Agora com cuidado... Ah! Estamos livres! Ai, que bom que vocês duas estão bem. É... Nós ficamos preocupadas com vocês. O que significa isso? Ah, não. Vamos sair daqui! Ah! 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 Voltem já aqui! Ah! Esquece! Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou pegar essas três na próxima. Hum! Ah! Essa foi por pouco. E quase que ela... Que ela nos capturou junto. Mas o que importa é que... Estamos seguras. E... Isso... Isso inclui você também, Timiúsa. Hum... 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 Estamos... Estamos seguras agora. Verdade. E... E o que importa é que você também está bem. Hum... Obrigada, Vera. Hum... Hum... Abraço em grupo. Hum... Hum... Agora... Vamos... Vamos para casa, né? Verdade. Vamos. Eu também... Esperem por mim, gente! Bom, pessoal... Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijo para todos vocês e tchau, tchau. Até a próxima! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL